Aqui é a área de atendimento ao empresário e os potenciais empresários também, né? A área de atendimento é constituída de 1.700 metros quadrados. Aqui é possível ter atendimento a orientações técnicas em geral e consultorias específicas, né? Na área de finanças, marketing, administração, comércio exterior, consultoria jurídica também. Então o técnico indica para ele uma possibilidade dele já se inscrever em matemática e ele vai para a nossa área inédita aqui, o espaço de comercialização. E lá ele escolhe a região que mais atende ele e já fecha o negócio ali e sai daqui com a inscrição feita para o curso. O chamado Espaço Escritório Sebrae? É, nesse espaço que estão aqui são todos os nossos funcionários dos escritórios, né? Os consultores e os analistas dos escritórios. Eles são representados pelos escritórios dos 33 pontos de atendimento que a gente tem aí pelo estado de São Paulo. Aqui é a área institucional, ela está dentro da área de atendimento também. A área institucional é uma área reservada ao presidente, os conselheiros e os diretores do Sebrae e os seus convidados. A gente entendeu a necessidade do cliente, que ela está na fase de abertura de um negócio. Então a gente indicou o curso Transforma a Sua Ideia em Modelo de Negócio, que ela vai modelar o que está na cabeça dela. Então esse é um pontapé inicial para quem está nesse processo de abertura de empresa. Você acabou de comprar um curso. O que você busca nisso? Eu busco ser uma empreendedora, né? E como esse curso parece ser muito bom, eu acabei de comprar aqui e já vou fazer a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho